E assim, deixa eu virar aqui pro Beira-Rio, ficar de fundo, começamos mais um vlog, mais um Inter e Palmeiras, a nossa história, uma história que a gente tem mais vantagem de vitórias do que derrota contra o Palmeiras, mas eu tô com medo como sempre, tá ligado? Vamos lá, mais um vlogzinho aí, não vou me enrolar muito não, é o adesivo da Ruts aqui, Ruts que estão lá no cantinho deles, salve Germano, então agora vamos partir, partir não né, agora vamos ir pro Bar do Alento, tomar uma ceba, vender os adesivos, e é isso, tá ligado? Bar do Alento, que você não conhece, tem que ir, bar no ouvido, agulizado, a borracharia, tá ligado? A borracharia todo mundo conhece, tá certo? E aí, Yuri? Pensa certo aí! Brinde a vitória! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí Que merda né meu, ah, mas eu já imaginava assim, eu não considero um empate com o Palmeiras ruim, tá ligado? Não considero mesmo, então achei de todo ruim, o Palmeiras do time bom, ah mas o Palmeiras tá lá, a gente me reserva isso aqui, é igual os caras vêm de todo mundo, tá ligado? Ah, mas estão numa maré ruim, mas a gente também tá, então, deixa eu limpar a câmera aqui, peraí, não é querendo defender, tá ligado? A direção, nada disso, meio que defender o Roger, tá ligado? O Roger eu tô defendendo, acho que pra mim ele é o menos culpado disso tudo, e é isso aí, deu pra quem assistiu até a final, geralmente é pouca gente que assiste até a final, jogo que ele praticamente perdeu né? Então é isso aí. Tá um friozão do caralho e o animal veio de bermuda, tava calor ontem, hoje não tá, aí meu, maquete da Arena do Grêmio. Tchau.